Será que queres beijos ao chapado? 1,9,9 Ah, um telefone, uma mensagem enviada Um pão por filme, uma tarde, uma noitada Um abraço, numa tarde bem gelada Por favor pensa, beijos ao chapada No início eu via todos dias Olhava para ti mesmo quando não zoias Sentimentos transformados em alegrias E já querias estar comigo mesmo quando não pedias As tuas amigas diziam-te que eu era um igual E tu proteges-me quando todos falavam mal Um diário, um comentário especial Um mar feio, um mestre, uma amizade fundamental Um cachorro, um beijo roubado, um abraço Duas pessoas diferentes num só espaço Duas ars opostas juntas num só traço Um amor, um coração forte como aço Uma cama, um toque, chunga, um serido Confiança numa paixão sem qualquer medo Um anjo, um anel achado que dorme um dedo Amor é injusto, o meu apareceu cedo Uma mãe especial que só te quer abraçar Uma tela com uma pena pronta para brilhar Um pai distante que teme-me não gostar Uma paz forte numa cama a chorar Um abuso às vezes dá uma alegria Um quadro que de manhã te diz bom dia Um erro, um problema, uma discussão Sinto um vazio e vejo que estás no meu coração Obrigado por ti estar sempre ao meu lado Não caíste e a regima tiveste me mimado Uma aventura, um sorriso, uma caminhada Uma avenida, uma lágrima, a chorreira cara Um tag, um graf, uma almofada Uns olhos que brilham e não me dizem nada Por favor pensa, beijo a chapada Por favor pensa, beijo a chapada Tantos beijos roubados com tanto carinho E quando ando és tu que estás no meu caminho Uma mão dada, um olhar mais bonito Uns shows de olhos abertos, um mimo infinito Quando zangas fica a olhar para o teu nico À espera que por hoje venhas falar comigo Um namorado pode ser o melhor amigo Compreensão no rosto, uma conversa com sentido Um sim, uma barra, um não Não tenho hipótese, mas quero a tua atenção Uma boa frase, uma cara triste, um abuso Um beijo, um colo que eu nunca recurso Uma mulher, aspiração que abuso Deste um coração e eu agora estou de luz Talvez um dia a gente deixe de falar Mas quando o sol nascer, a chuva vai passar Talvez um dia a gente deixe de amar Mas quando a chuva dar, ela vai desrastar Um telefonema, uma mensagem enviada Um banco, um filme, uma tarde, uma noitada Um abraço, numa tarde bem gelada Por favor, pensa, beijo na chapada Um ramo de fosso, 3% uma surpresa Dez beijos, tomar chá numa mesa Um com a mão, um pássaro, uma certeza Uma mulher perfeita que não sai da cabeça Pensamento que dura todo dia Será que hoje em dia ainda há magia? Um abraço, numa tarde bem gelada Por favor, pensa, beijo na chapada Por favor, pensa, beijo na chapada Beijo na chapada Beijo na chapada Por favor, pensa, 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 beijo na chapada Obrigado.